Ah, 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 agora vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar. Éfica trelinária, chegamos aqui na zona norte de São Paulo. Ah... Pra uma pauta, eu diria... Prazerosa. Um pouco diferente do que a gente vê normalmente aí. Pode ser diferente. O Rafa falou prazerosa porque ela envolve futebol, ela envolve cerveja, que já está acabando inclusive, porque o menino aqui tá com uma pedra de sal na garganta. E também as musas do Brasileirão, Léo. Sua e jogue na tela aí. Ah, imagens. E agora a gente vai pegar aqui... Pegar não, né? Escolheram as meninas aqui e a gente vai fazer... Trocar uma ideia com as meninas, trocar uma... Tipo, o Enem tá aí e vai fazer tipo um vestibularzinho aí. Tipo vestibular da bola com as musas do Brasileirão. Não, acompanha aí. Que leio. Abusada... Vamos aqui falar com a Tami, que ela é a musa do Fluminense. Tami, a gente queria saber de você como que está a sua expectativa para o final agora do Musas do Brasileirão. Olha, eu tô muito positiva. Pega o que eu ganho, né, gente? Por favor, votem em Fluminense, tá? Vocês têm que votar no Fusão. Não vai fazer meu tapetão assim... Isso, por favor. Sem... Passou, você queria fazer uma pergunta sobre... O mundo da bola, né? Qual foi o ano que o Fluminense ganhou o último campeonato brasileiro? Ih, que é isso? Você vai ter três opções. Isso, ó. 2009, 2011 ou 2013. Exato. 2009. Errou! Parabéns, você! Errou! 2011. 2011. 2011. Muito boa sorte. Vamos pra você, que você tá muito melhor. É que é o Enem da Bola, né? Boa sorte. Aí, torcedor do Fluminense. Vai lá, Fluminense. Por favor, votem lá. Vai, Fluminense. Estamos aqui com a Elá, representante do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, que acabou de subir. Uhul! Exato, olha aí. É nóis. Eu trouxe sorte para o time. Você tem um segundo. Exatamente, exatamente. É uma pequena gigante, a Elá. É verdade. Cheia de tatuagem. Sei lá, qual que é a tua expectativa para o final do mundo brasileiro? Ah, que eu ganho, né? Gosto do resumo. Você vai melhor que o Inter que foi no passado, né? Que caiu e ficou na zona do rebaixamento. Ah, muito melhor. Não, e agora ele subiu e vai ficar... Exatamente. É isso aí. Vai passar o Enem da Bola, por favor. Faça uma pergunta. Não lembro mais. Tô lá. Não lembro. Pergunta sobre futebol. Quando foi que o Internacional ganhou sua primeira Libertadores? Tá, alternativa. Vai lá, Fê. 2001... 2006... ou 2010. 10... 2006. Aeeeeee! Muito bem, já saiu na frente. Aí, ó... Saiu na frente, velho. Parabéns. Muito bem. Você foi a primeira que acertou aqui. Aí, ó. Olha aí. Boa de chute. Boa de chute. Agora vamos a pergunta aqui, não quero calar, que a galera de casa quer saber. Escreva o seu homem ideal, o homem dos sonhos, assim, fisicamente, cabelo... Não, fisicamente, pra mim, a parte física, é claro que tem que se cuidar, né, gente? Tem que se arrumar, ser uma pessoa cheirosa, mas fisicamente não importa isso. O que importa é ser um homem cavaleiro, um homem companheiro, um homem que entenda uma mulher. Isso aqui é difícil. Porra, sumiu, mas beleza. Isso. Agora vamos pra três horas de gravação. Tá gravando já, Léo? Essa é a Angélica. O que vem à nossa cabeça quando você pensa na Angélica? Vou de táxi. Videogame. Videogame, um jogo sobre a TV. A pinta da Angélica na perna, não tem pinta. Tem pinta? Tem uma pinta. Tem uma pintinha. Tem uma pintinha. É uma pintinha. Graças a Deus, enfim. Angélica, eu quero saber de você como você tá se sentindo. Você é a representante do clube mais importante do Brasil. Mais querido, né? De um ano pra cá. Estou muito feliz e realizada. Torcedor da Chape te abraçou? Sim. Dá, vai, dá, vai. A risada mais sincera. Como você tá pensando no final do Música do Brasileiro? Você tá confiante? Bastante. Bastante. É? É. Você acha que vai dar pra Chape? Vai, com certeza. Vai. Vai sim. Vai sim. Tá muito da hora isso aqui. É um lado anjinho, outro lado... Diabinho. Isso aí. Rafa Souto, o Enem da Bola. O Enem da Bola, é. A musa da Chapecoense. Pergunta tranquila, super fácil pra você. Qual que é o nome do estádio da Chapecoense? Arena Kondá. Oê! Bem! Muito bem, velho. Essa é a primeira que não precisou. É. Das alternativas, exatamente. Você que sabe da Arena Kondá, vou fazer uma pergunta pra você, representante do time de futebol. Imagina que você sabe do universo da bola, né? Claro. Você bate o olho assim num jogador. É. Quem que é o cara que faz você perder seu sono? Você fala, puta que pariu, que cara fera, que gato. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ei, Cris, hein? Que moral, rapaz. Cristiano Ronaldo, que tem uma história com brasileiras aí, né? Ele tem um histórico. Ele curte o país. A guerreira lá, André Saurac. Teve André Saurac, teve outras lá, enfim. É, isso aí, mano. Pode ser. Você acha, hein, Kondá? Ela é a representante da Associação Atlético Chapecoense e nós estamos torcendo muito por você. Exatamente, a gente gosta muito da Chapecoense. Isso aí. É nóis? Vamos, vamos, chapeu, velho. Vamos, vamos, chapeu. Obrigada. Com palma. Pode chegar, chega chegando. Chega chegando. Chega chegando. Tudo cantou da boca. Estéfani, minha parceira de Bahia. Bora Bahia, minha porra. Bora Bahia, minha porra. Pode ser também. Vai ser como? Vai ser massa ou não? Com certeza. Com Bahia sempre é massa, né? E Armerich, já dançou? Já, sim. É? Na TV, por isso. Então vai, Armerich. Com a palhinha. Vai começar o Rebolan, chão, chão, rebolet, chão. O Rebolan, chão, chão, rebolet, chão. Tem música de... Você mora em Salvador, não é? Moro em Salvador. Ah, você é uma representante genuína. Tite, pode chamar de Tite? Pode, como você quiser. Titezinha está aqui representando o Bahia, o esporte do Bahia, que aliás é o time que mais está ganhando aí nos últimos rodados. Exatamente. Qual jogador do Bahia você gosta mais? Ai, defesa, né? Bobô. Lembra do Bobô? Bobô. Eu gosto de todos. Eu quero que eles façam gol, aí eu amo todos. É político. Exatamente. A produção deu uma ideia pra gente que o Rafa está cansado de segurar o copo e ele tem que apoiar agora o copo em algum lugar. Eu não sei aonde ele poderia apoiar, mas vejo que há uma abundância em uma parte do seu corpo. Vamos ver se o Rafa consegue apoiar o copo sem deixar cair, Rafa. Puta que par... Caralho, velho. Rafa, qual foi a última vez que isso aconteceu? Deu? Não, de boa. Pode continuar, tranquilo. Vamos continuar assim. Cara, vocês fizeram a ideia de fazer entrevista assim. Vai machucar um pouco a vontade da menina. Alô, INSS, em seguida. Rafa Soto, ele é na bola. Vamos lá, pergunta simples que ele já respondeu. Se você prestar atenção, qual que é o maior ídolo do Bahia? Letra A. Bobô. Letra B, Bibi. Letra C. Letra A. Bobô. Bobô. Muito bem, muito bem. Muito bem, parabéns. Fala, gritaram aqui. Gritaram Bahia, minha porra. Bahia, minha porra. Ei, Bahia. Boa sorte pra você aqui no Mundo do Desenvolvimento. Obrigada. Boa sorte. Ei, Rafainha. Boa hora, hein. Apanharam em casa, da hora. Sabe quem tá aqui? É eu. Estamos aqui com a Vanessa Tiririca. Caralho, que mancada, velho. As casas são muito traíra, não dá, mano. Puta que pariu, trairagem. Não, nunca mais, Michel, nunca mais gravar. Não, pera aí. Pra gente ficar falando besteira. Nunca mais, ó. Três horas seguidas lá. Três horas de vídeo com a gente, velho. Três horas com a gente, hein. É, rapaz. Três horas só falando de putaria. É, isso que o povo gosta. Foi bom pra você. Foi legal, foi bacana. Foi gostosinho, eu diria. Foi gostosinho. Exato. Van Klein, você já é conhecida da gente aqui. E agora a gente tá nos seus domínios, não no nosso surto. Exato. Foi o jogo de ida e jogo de volta, né? É. Quer dizer, nem foi a ida ainda. É. Ei, Van Klein, fala aí. Como que você tá sentindo aí pra parte final agora? Essa é a penúltima etapa, né? Penúltima etapa. Eu acredito que o título vem aí pro São Paulo. Seria esse o título mais importante do ano, tendo em vista que o São Paulo só ganha a Copa Mickey? Sim, sim. Acho que nos últimos dez anos, se pá, né? Será o título mais importante do São Paulo, porque, né, esse ano o São Paulo é um... Desde 2012, vai ser o título mais importante desde o São Paulo. Vai. Caralho, é verdade. Vai ser o meu nome. Isso aí, Van Klein, moleque. Vamos fazer um busto da Van Klein. É só o busto dela. Só o busto. Brincando, vamos lá. Agora o Rafa Souto. Oi. Você sabe do Enem da Bola? Tá. E aí o Rafa Souto, que é um cara estudioso da bola, ele te faz uma pergunta sobre o São Paulo. E aí você responde o Enem da Bola. Tu que sabe. Eu estudo no bar, né, velho? Vai, Rafa. Pergunta tranquilinha. Super de bola pra você, certo? Qual foi o capitão do São Paulo no Mundial, no último Mundial? Ah, ela vai te agredir. Por quê? Ah, mano. O que é? A pergunta é difícil. Rogério Senna. É, errei. Porra, puta pergunta difícil. Essa é muito óbvia, velho. Não, não, não vale. As histórias se cruzam de Rogério Senna. Ah, mas porra, foi a pergunta que eu fiz. Não, não, não. Foi difícil, foi difícil, não foi? Foi super. Lógico, foi muito difícil. Então, ela foi uma das que respondeu mais rápido. É, ela foi direta. Quem que foi aqui precisou de 14 alternativas, o time que era, velho. A gente já, a gente gastou, foi do A ao Z alternativa. Não dava mais, pô. Não cabia na mão. Van Klein. Muito boa sorte pra você agora na etapa final do Músculo Brasileirão. Posso só fazer um relato? Sim, relate. Tipo, tá muito da hora aqui, porque às vezes a gente olha pros cãs aqui, qualquer lugar que eu olhe, tá muito da hora, tá ligado? É, tá da hora. Foi só um relato assim, desculpa, pode voltar. É isso, então Van Klein, eu vou fazer que você termine o vídeo. Beijo, galera, e sigam o canal, dá like aí nos outros dos meninos, comentem, compartilhem. Se inscreva no canal. Ah, o sininho lá também pra vocês. Isso, importante. Sininho, sininho. Não se esqueçam do sininho. Nunca se esqueçam do sininho, velho. Pra vocês receberem as notificações e também me sigam lá no Instagram. Beijo, galera. São Paulo! Uma youtuber. Uma youtuber.